O capítulo 35 de Isaías é uma profecia com uma mensagem de esperança e restauração para o povo de Deus. O texto começa com uma imagem vívida da transformação da terra árida e desolada. O deserto e a terra seca se alegrarão e florescerão como o narciso, revelando a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Essa imagem simboliza não apenas a transformação física da natureza, mas também a restauração espiritual e emocional que Deus trará ao seu povo. No versículo 3, o profeta exorta o povo a fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Este é um chamado para que encontrem força e coragem em Deus, pois Ele está vindo para salvá-los. Os desalentados de coração serão encorajados a não terem medo, pois a vingança e a retribuição de Deus estão a caminho, diz o versículo 4. Uma das maravilhas desse tempo de restauração será a cura e a transformação física dos indivíduos. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Que lindo! Versículos 5 e 6. Essas imagens retratam intervenção divina para superar as limitações e trazer restauração completa ao povo de Deus. Mas além disso, o texto descreve uma transformação ambiental impressionante. O deserto se tornará um lugar de abundância, com águas arrebentando e ribeiros fluindo do ermo. A areia escaldante será transformada em lagos e a terra seca será irrigada e frutífera. Onde antes habitavam os chacais, a vegetação florescerá abundantemente. Essa restauração física é acompanhada por um caminho sagrado, conhecido como o caminho santo. É um caminho exclusivo para o povo de Deus, onde os impuros não terão acesso. A segurança e a pureza desse caminho são enfatizadas, afirmando que quem por ele passar, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Esse caminho sagrado será livre de perigos e ameaças. Não haverá leões nem animais ferozes. Apenas os remidos do Senhor andarão por esse caminho. Versículo 9. A jornada pelo caminho santo será marcada pela alegria, pelo júbilo, pela ausência de tristeza e gemido. Será uma experiência de regozijo e de celebração, pois o povo de Deus terá retornado a Sião, a cidade de Deus, com cânticos de júbilo, coroando suas cabeças. Versículo 10. O capítulo 35 de Isaías revela a promessa de Deus de trazer restauração completa, plena para o seu povo. Essa restauração abrange não apenas a terra e a natureza, mas também a esfera espiritual, emocional e física dos indivíduos. É uma mensagem de esperança, de encorajamento, convidando o povo a confiar em Deus e encontrar força nele. O cumprimento final das promessas contidas neste capítulo ocorrerá, sabe quando? Na segunda vinda de Cristo e na nova Jerusalém. Por isso, mantenhamos firme a nossa confiança na vitória final de Deus e do seu povo. Amém, amém.